Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande. O Matheus Adriano chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você. Quais são as informações nesta manhã de quarta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje aqui em Campo Grande vai acontecer o dia D da prevenção ao câncer bucal. Essa mobilização vai começar daqui a pouquinho, às 8 da manhã, e segue até às 2 da tarde na Praça de Coelho, que fica na região central aqui de Campo Grande, recebe um grande número de pessoas. Lá serão realizadas triagens e avaliações de lesões suspeitas, além de orientações para a população. Essa ação faz parte da Semana de Prevenção ao Câncer. De acordo com o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de boca está entre os mais incidentes no Brasil, principalmente entre os homens. O país tem a maior taxa de incidência da América do Sul, com 3,6 casos a cada 100 mil habitantes. Então, por isso a preocupação. O objetivo desse dia D é facilitar o acesso à saúde bucal e conscientizar a população para se prevenir. Além disso, o diagnóstico precoce da doença é muito importante. Os principais sintomas do câncer de boca são o aparecimento de feridas na boca que não apresentam dor e que não cicatrizam dentro de 15 dias, além de manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na mucosa bucal ou lábios, e dificuldades para falar ou para engolir. Durante todo esse mês de novembro, as equipes de saúde bucal da Rede Municipal de Saúde vão realizar ações e oferecer exames clínicos de prevenção a esse tipo de câncer. Mas também é fundamental que as pessoas cuidem da saúde bucal e mantenham uma alimentação saudável para prevenir a doença. Ana?